E aí galera Transamérica, neste sábado 6 da tarde na Arena da Baixada tem Atlético em Foz do Iguaçu. Último treino do Furacão sendo realizado e o técnico Rafael Guanais conta com a mesma base do time que venceu o Operário por 3 a 0 na quarta-feira também aqui na Arena. A única ausência desse último treino antes do jogo é o zagueiro Paulo André, jogador bem mais experiente, 35 anos, faz um trabalho todo diferenciado depois de uma partida. Então vai ficar na dúvida se ele estará em campo ou não no jogo contra o Foz do Iguaçu. Outros jogadores do time principal, Léo Cittadini, Matheus Rosseto e Zé Ivaldo, treinam normalmente com o time de aspirantes e seguindo a programação do clube num jogo em casa a tendência é que sejam escalados mais uma vez. O Furacão é o líder isolado do Campeonato Paranaense, classificação geral, classificação da Taça Dirceu Krieger e classificação do Grupo A da competição. Portanto, busca mais uma vitória para sacramentar a vaga de vez na fase semifinal da Taça Dirceu Krieger. Siga na Transamérica para saber tudo do Furacão. Valeu!